E aí, galera? Vanguard aqui com vocês, junto do Naka, o Sun Tzu Invertido do Espaço. É, tá dando bom, viu? Já tô dominando as asfaletas de novo, e aí? É, como vocês podem ver aqui, tá, galera, no mapa, eu tenho uma base estelar de 112 e uma estaçãozinha de alguma coisa bem insignificante, segurando uma arma de 4.1 sozinha, tá? Porque a minha frota, que era pra estar aqui defendendo, porque eu sabia que esse cara ia entrar em guerra comigo, tá passeando lá no território do Naka pra salvar a bundinha de Catgirl dele, tá? Então, não vai acabar bem, não, isso aqui ainda, tanto fácil assim. Relaxa, relaxa. Vai dar bom, vai dar bom. Beleza, então soltando pau. Tá. Pode falar, Naka, acaba a frase. Um planejamento... Peraí, o que é isso? O que é isso? Beleza, eles estão bombardeando o meu planetinha, não tem problema. Eu fui esperto o suficiente pra pôr minha construção de nave aqui embaixo. Tá, eu já também fiz um loadout antes o deles, tá, galera? Eu não lembro se eu mostrei ou não, que eu mostrei no último episódio o loadout que eu tava fazendo. Sim. Mostrei, né? Então, beleza. Tá, gente? A gente tá lidando contra caras que estão usando armas anti-armadura, então a gente vai focar agora o máximo que puder em escudo. Beleza? A minha frota sozinha já é mais forte que a dele, mas precisa esperá-la agrupar em um lugar pra poder ver o que fazer. Eu vou deixar eles pegarem de sida, e o que eu não posso perder é sírio, sol e alfa centauri. São esses três planetas. Os outros, deixa vir, é a resposta. Tá. É, o pessoal aceitou a paz. Ô, Naka, eu vou aceitar, eles só me humilharam, tá? Então, eu aceitei pra acabar a sua guerra aí. Sabe que eu ia pegar todos os restos de volta? Cara, sério, vai por mim, não ia. A gente tem uma guerra aqui embaixo agora pra vencer. Tá, vou enviar o que sobrou daqui pra aí. Tá bom. Ó, gente, é dois pulos só em sírio, vocês têm que chegar antes deles chegarem, em GG a gente vencer a guerra. Eles estão correndo pro norte, é isso? É, eles estão indo pro norte. Ué, por que eles estão indo pro norte? O que eles querem? Epa! Naka, eles estão indo interceptar você. Volta, volta, volta com a sua frota. Eles estão indo atrás de você. Eu vou tentar ir pra Fard e depois pra Aire. Fudeu. Não, mas relaxa, eles estão por hyperspace. É só você se mover fora. É, eles estão literalmente indo atrás de você. Vazei? Matei e vazei. É, eles estão indo pra Canaã com a frota deles. Se tem problema, eu vou pra lá também. Transmissão de volta. Resposta. De onde você tá com a sua frota, mano? Eu tô indo pra Canaã. Que é o sistema que eles estão tentando ir. Ih, eu vou perder a minha Fard. Não vai não, relaxa, relaxa. Vai em Canaã que eu tô do lado de você. Você sabe onde a frota deles tá? Não, vazou a frota deles. Tá, agora a gente tem pra descobrir onde ela tá pra... Ei. Ei, deu uma desincronização aí. Será que voltou já? Não sei, vamos pausar e ver. Voltou. Beleza. Então... Tá, sua frota tá aí. Beleza. Beleza. Então, vai pra descida e de lá a gente vai pra capital deles em Atrachia e a frota deles vai seguir a gente. Tá. Tá, e tipo, como a minha frota... Deixa eu colocar aqui. Beleza. Quando você estiver em descida, me fala. Deixa eu aproveitar e bombardear a descida, porque às vezes você já atrai a frota deles e eu vou embarcar a minha frota que eu já tinha deixado, porque eu já previ isso. O que eles têm na surface? Armes. Tá, eles não têm nada defendendo de descida prime, então só minha transporte fleet já deve dar conta. Calma aí, Ivan, que eu tô... Que... Como passou muito tempo... Bombardeando minhas coisas, tá todo mundo morto, praticamente. Ah, beleza. Relaxa. Faz o que der aí. Quando você puder despausar, você avisa. Tá. Eu tenho que reparar as coisas. Parou aqui, né? Qual estar tá... Tá zoado também, será? Aproveitar pra ver se eu descubro alguma coisa útil deles. Second name... E a frota deles parece que sumiu do radar. Ele não marcou a força dela em lugar nenhum. Beleza, minha construction chip ainda tá viva. Vamos lá, Naka. Calma aí, que tinha dado ruim aqui. Pronto, eu já despausou. Beleza. Eu tô esperando as minhas naves todas se juntarem, enquanto isso eu tô bombardeando o DC da Prime, tá? Tem muita nave minha seguindo, mas não tá junto da frota principal ainda. Construção da frota de 536 deles aqui, eu tô pulando com o pau na mão nela, tá? Ok. Correu, correu. Correu. É, eles deram o emergency jump. Construção da frota de 536 deles aqui, eu tô indo pra Sirius que eu vou reparar minhas tropas, minhas naves lá, tudo bem? Tudo bem, sem problema. Eu tô acabando de invadir o DC da Prime, já vou ver o que eu posso fazer aqui. Beleza, minha frota já tá up de novo. Eu tô indo voando pra Antrak, tá? Ou Atrak. Atrak, tá? Ah, pro capital? Isso. Quero trazer essa frota deles na minha direção. Aproveitar porque meu almirante tá 5 estrelas e já já ele morre, então... Uh, achou a frota dele. Ou não. Ou não. Não, é só uma frota pequena dele que tinha aqui, já foi dizimada já. Beleza, tô bombardeando a capital deles, tá? E tem uma frota deles vindo aqui tentar defender. É muito burro, né, mano? Mano, você tá atacando minhas tropas. Ah, são as suas? Foi mal. Eu esqueci que esse logo era seu, sorry. É que eu tô acostumado com o seu logo do Império Catgirl antigo. Tá ali, Ivan, chegou, chegou, chegou. Pausa, pausa, pausa. Foi embora, foi embora. Foi pra onde? Não, a frota é de 536, cara, dele. Não. Não, tinha chegado de 3K. 3K? 3K? Bom, 3K não é problema não, cara. Relaxa, deixa ele vir. Ele não queria tanto guerra? Deixa eu bombardear a capital dele aqui um tempinho, tá divertido. Eu vou voltar pra normal speed, tá, Naka? Só pra ficar mais fácil. É, ó, tem uma de 536, eles estão em Urim, a frota principal deles. Vão lá falar oi pra eles. Vou ficar bombardeando a capital aqui, daí eu pego ela, tá? Beleza, sem problema. Eu tô arpando pra Urim. Vamos ver o que que tem aqui. Você trouxe frota pra dar board também ou não? Tem, tá aqui. É, tem uma frota de 4.5 deles aqui, junto da Starbase. Starbase deles já era. A frota deles tá correndo, tá, Naka? Eu vou fazer mais umas naves, porque tá começando a ficar no limite. Beleza, 4.800 ainda a minha frota principal. Eu tô tentando dar engage na frota deles, tá, Naka? Mas eu acho que eles vão warpar pra Atrach. Você tá em Atrach? Não sei onde eu tô, não, Vão. É, eles warparam, tá? Eles estão em pau Atrach. Naka, tira essa frota daí. Nem que você tenha que dar emergency warp. Eu tô chegando, mas... Eu não sei se eu vou chegar a tempo. Tipo, isso. Só corre dele, só corre dele. Quita ele no sistema, que eu vou chegar... De orinho, de onde ele chegou. Eu tô atrás dele. Na hora que eu chegar, você vira e panca. Num warpa fora, não. Só segura aí. Ah, ele vai... Ele me beitou, ele colocou uma... Só que tá ele no sistema. Eu tô chegando. Meu warp já abriu lá, já, ó. Em orinho, ó. Na hora que eu chegar, se a sanduíche é ele comigo, a gente limpa ele. Ele tá vazando. Uhum. Aí, beleza, cheguei. Não dá, ele tá em guerra comigo. Ele não pode vazar, eu acho. Dá bait nele, ataca ele, se você tiver range. Não, a minha tropa tá muito longe. Tá, eu tô dando engage nele ali. Se ele não conseguir warpar, a gente pega. Vamos ver. Eu não acho que ele vai poder sair, não. Aí, consegui dar engage nele, Naka. Manda o que você tem aí. Eu não sei se eu ganho dessa frota dele, não, tá? Honestamente. Apesar da minha frota ser um pouquinho mais forte, ela não tá com o setup pra lutar contra as coisas dele. Naka, cadê você, Naka? Eu tô perdendo. Eu tô chegando ali, ó. 800. É tudo que eu tenho. Uhum. Eu acho que vai dar sim. Com a tua ajuda, eu acho que a gente vai conseguir, talvez. Beleza. Aí, tá começando a virar a batalha. Não sei não se vai dar, velho. Os meus destroyers são muito... Voltados... Estão muito frágeis pras armas que eles estão usando. Mas eu acho que os dois juntos, talvez, consigam... É... É bom chamar minhas tropas, tá? Tá, não tem problema. Eu vou acabar perdendo essa também. Mas... Por um lado bom é que eu... Eu peguei a capital deles. Não, tranquilo. Tá ótimo. Não, não peguei não. Vai. Tá atacando ainda. Uhum. Tá, eu vou dar um emergency só pra não perder o... O almirante, tá? Tá, eu peguei a capital. Beleza. Você conseguiu sair daí? As minhas... Meus naves morreram todas. Só sobrou as naves de... Transporte. Mas a capital tá ocupada. Tá, beleza. Tira tudo que você tem daí, porque ele vai matar tudo, tá? Se eu mentirar. Sim, eu tirei já. Beleza. Você vai começar a buildar já as outras? Já tô já fazendo. Tira aquele tratado que você me dá recurso. Ainda tá ativo ainda? Não sei, deve tá? Não tá? Não, não tá não. Tá não. Já acabou já. Quanto que foi o valor final da força dele? 2,200, tá? Agora a gente tá brincando de catch-up game de novo. Mas foi bom. Destruímos um shipyard dele. Destruímos o shipyard da base principal dele. Ele tem uma força mais forte, mas não tem como ele recuperar ela, entendeu? Ele tá bem detonado. A gente fez um limpa forte nele. É, eu pus no fast de novo, Tanaka. Hostile fleet detected. Construção completa. Eu só preciso ver o que eu tenho que fazer com relação ao spaceport, essas coisas. Tá bom, Sirius e Alpha Centauri, de maneira geral, tá bem segura, eu acho. Deixa eu ter certo. Último reator. E aqui, putz, advance de Rayogun. Deixa eu pôr umas defense army aqui em Decide. Pra dar um apoio moral antes que esses viados tentem recapturá-la aqui. Se eu tiver minério, se eu tiver sobrando minério é sempre bom. Porque eu tô tendo que literalmente reconstruir minha frota inteira, né? Incoming transmission. Incoming transmission. Mandei, já. Valeu. Agora você fez minha vida ficar facinha pra acabar com a graça desse cara. Mandei bastante, até 3k. É, eu vi. Vixi, agora ficou fácil de eu produzir o universo aqui. Eu posso mandar mais, só que deixa eu ganhar um pouco mais aqui. Tá, não, relaxa. Cara, faz suas naves e vem pra cá. É isso que eu preciso que você faça. Então, vai demorar pra mim fazer nave, porque primeiro eu tenho que aprimorar os portos que eu perdi, né? Ah, entendi. E construir alguns. Não, tranquilo. Vai, sem pressa. LoopKey? Eu ganhei um mundo que eu nem sabia que eu tinha. Onde que tá esse mundo? Ah, tá. Eu invadi um... Uns coisas? Não, não sei. Bom, enfim. Build Space Port aqui também. Primeiro construction ship. Construir você. Aqui. Aqui. Fazer um aqui. Obsidian Prime. Construção ship. Fazer você. Aqui. Hostile Fleet Detected. Construção complete. Tá, eles estão com 2.200. Eu já tô com 2.000 de novo, Tanaka. Mas agora é... Hostile Fleet. É literalmente frota... Anti a frota deles. Beleza, Descidia tá tranquilinho. Hostile Fleet Detected. First Strike Force. Vem pra cá. Vamos acabar com a gracinha dele se mover aqui num babaca de um lado pro outro ali. Construção complete. O cara tá pesado essas guerrinhas nossas, hein? Mas tá dando certo. Tipo, eu tô impressionado de ver como que a gente ainda não morreu, cara. Isso tá me deixando até assim... Nossa. Minha frota já tá mais forte que a dele de novo, Janaka. A força que você deu de mineral... Fez ficar easy isso aqui. Quer mais mineral? Não. Acho que com o que eu tô aqui já tá, já. Tipo, eu já tô com 300 a mais de força em relação a ele. Não, ele tem dois Cruiser e um monte de Destroyer. Eu tô com um monte de Corvette ante o que ele tá fazendo. Não, o Vant. Não, não. No Cruiser, o que que você usa? Pro e artilharia? E os outros dois é pro de combate? Cara, depende muito de contra o que eu tô lutando, entendeu? Não tem uma build definitiva. Contra esses caras aqui, você tem que colocar nave pequena. Se você pôr nave grande, não vai acabar muito bem pra você, né? Beleza. 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 A força de 3000 eu acho que tá bom pra ir pra cima da de 2200 dele. Se eu perder não é possível. Aí tem que soltar o mouse mesmo. Só esperando a última nave chegar. Aí, beleza. Força de 3.000 indo pra cima dele, hein, Naka? Deixa eu baixar a velocidade do jogo pra normal speed e vamos ver o que vai virar. A gente fecha o episódio, hein, gente? Vocês vão ganhar outro episódio em extra. Finalmente veio o Border Range. E chegou! Destruindo as naves de transporte dele, porque elas têm que morrer, claro. Não sei, gente. Foca nas naves de transporte, porque claramente são elas que estão matando vocês. Não é a frota de 2.2k dele aqui do fundo, tá? Ponto 9. Tá bem pau a pau a batalha, mesmo assim. É, mas eu acho que eu vou eventualmente. É, já começou a virar pro meu lado. E Naka, oficialmente, o exército dele já é o visto, tá? Torpedo dos OP. E só pra vocês saberem, tá, galera? Na DLC, míssel vai ficar um pouco mais forte do que ele é hoje, tá? Que hoje o míssel é considerado uma arma fraca, tá? Apesar de eu ter atropelado o exército dos caras com ela. Então vamos mandar a nave de ciências vir aqui, research esse project, porque eu vi que eles tinham armadura adaptativa. Voltar a bombardear a capital deles. Verdade que eu posso fazer assim. Tu quer bombardear a capital deles? A capital deles já é nossa. Não tem problema, mas eu quero bombardear mesmo assim. Quero bombardear minhas tropas, desgraçado. Tô brincando, Naka, ele não bombardeia tudo ali. Ah, o que mais? Vamos destruir essas estações deles. Só limpar as estações desse sistema e a gente fecha o episódio. É, com a ajuda do Naka, a gente conseguiu vencer essa guerra aqui, easy, easy. Viu, 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 viu? É. Cara, eu não punha fé não que a gente ia segurar aquela força e virar o jogo e destruir essa força aqui ainda junto. Não achei que isso ia acontecer, não. Ó, todas as minhas bases já estão com... É, não, tem que construir a academia da frota, Compartimento de engenharia, acomodação da tripulação, novo contato. Hostile fleet engenharia. Hostile fleet engenharia. Situation log updated. Hostile fleet detected. Beleza, senhores. E com isso a gente venceu a frota dos caras. Agora é só capturar esses dois planetas dele aqui e eles vão ter que aceitar as demandas de guerra, tá? Então, eu vou deixar a minha frota, a minha força principal aqui em Amtrak pra poder, a minha nave de ciência, pesquisar todos esses destroços que estão aqui. Isso vai ajudar pra caramba a fazer research. É importante fazer isso. E no próximo episódio a gente continua essa guerra aqui, tá, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. Naka, valeu aí pela ajuda. E é isso, gente. Muito obrigado, nada. Fala um tchau pro pessoal, Naka. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. E é isso aí, galera. Eu vejo vocês aí amanhã com mais um episódio de Estelares. Aquele abraço. E é isso aí. 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 Obrigado.